Veja hoje no Aqui e Agora Um helicóptero de salvamento decola do aeroporto internacional de Los Angeles Eles voam para o local a mais de 300 km por hora O piloto tenta contato com o barco, não há resposta Logo mais às 6 e meia da tarde Até lá Hoje, a partir das 3 e meia da tarde Topazio, reapresentação especial dos primeiros capítulos Em algum lugar do passado, seus destinos foram trocados Agora eles vivem uma grande caixão Escondem um grande segredo E lutam com coragem contra o preconceito Topazio, reapresentação especial Hoje, a partir das 3 e meia da tarde Sacanhos com você E aí, tomando sorvete de chocolate? Hum, é Chicabon É, e Chicabon não é sorvete de chocolate? Que isso, Chicabon é até a história Chicabon é Chicabon Chicabon, você pode não te ensinou não? Pai, essa hora tá tudo de pijama Só se curteu, meu tá ali ó Chicabon, não tem igual Puxa, você gosta de milho Adoro Milho é bom Mas eu tenho pão de milho Quero milho? Então, caminhar Eu não quero, espiga Eu quero pão de milho O pão de milho serve em dois? É ótimo Tem gostoso Eu dá serve em dois? Então, pedaço Jardim, pão de milho serve em dois Todo mundo gasta Jardim, amor Hoje, Alcançar uma Estrela Mas o que é isso? Notícia Bamba Abala os bonecos de papel Ah, o que que eu vou fazer, Sarah? Eu tô perdido Fique tranquilo, calma Não vai acontecer nada Mas como não, eles vão me mandar pra cadeia Alcançar uma Estrela Últimos capítulos Hoje, logo após Gopo e eu É canos com você É récord Quinhentos milhões em prêmios Em junho, na Mina de Ouro O baú deu Cento e sessenta milhões Para quarenta e oito clientes Mais cento e quarenta milhões Em automóvel E mais duzentos milhões Vinte barras de ouro Para estes felizardos João Francisco de Salvador Celso Schmargovic de Curitiba Elsa Dias do Rio de Janeiro E Nelson de Andrade de Bauru Cumpre o carnê do baú E mande já o seu cupom Para concorrer a milhões Na Mina de Ouro O baú da felicidade Seu televisão quebrou O seu vídeo O seu forno de micro-ondas Deu defeito Calma, não se desespere Agora existe o Grupo Só TV Uma assistência técnica Que respeita você E seu aparelho De qualquer marca O Grupo Só TV Oferece pagamento Em até três vezes Com o melhor preço Velocidade na entrega E muita eficiência Uma equipe de técnicos Altamente especializada Deixa o seu aparelho novo E o que é melhor O Grupo Só TV Retira e entrega Seu aparelho no local Não cobra visita Nem orçamento O Grupo Só TV Atende toda a cidade E a grande ABC Quatro meses de garantia Grupo Só TV Hoje Logo após Tofácio Hebe For Elas Com um debate Sobre erro médico E amanhã No programa Hebe Muitas brincadeiras De criança Com as participações De Mara Dominó E Brêmio da Alegria Num programa especial Para as crianças Neste fim de férias Você não pode perder Pega-nos como você